Está preparado aí pra ter uma explosão de conhecimentos com o vídeo de hoje? Pois hoje iremos mostrar pra vocês algumas coisas que muitos nem conheciam. Coisas que vocês fazem todos os dias, porém, com as dicas que vamos dar hoje, vocês vão fazer de uma outra maneira. Então se prepara aí, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume é deixando logo o seu joinha, yeah! E agora responda pra gente com quantos anos você descobriu isso. Bom, é esse vídeo que está começando, então bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera! Beleza? Bom, eu sou o Lucas Vassoura Marques. Opa, galera, sou o Daniel Banana Molo. Por que banana? Ah, porque a gente já falou das bananas, né? E eu falei que eu sou o Lucas Vassoura porque hoje também tem dica pra pessoas que utilizam a vassoura. E vamos então começar o nosso vídeo com a própria vassoura, galera! Sabe aquela vassoura clássica que tem aquele pedaço de plástico em cima da vassoura? E aí que geralmente dá pra soltar aquele plástico e ela fica ali percorrendo o cabo da vassoura? Pois então, você sabia que existe um segredo nesses objetos? Pois é, com quantos anos você descobriram que esse objeto de plástico aí da vassoura pode transformar a sua vassoura em um rodo? No caso, você pode levantar esse plástico, colocar ali um pano, descer o plástico e pronto! Você pode agora passar pano na sua casa utilizando a sua vassoura. É, mano, mas aqui na imagem parece que o cara furou o pano, né? Fez um buraco... Vai ficar mais fácil, né? Botou tipo um vestidinho ali. Deve dar pra colocar o pano sem furar. É, porque se não se furar, alguma mãe aí vai ficar brava, né? Mas agora, quem tiver essa vassoura aí, é só encaixar o pano ali, descer o plástico e GG! O pano tá preso. Bora pra próxima! Preste atenção nesse movimento. Você sabe fazer? Primeiramente, né? Faz aí. Faz aí em casa, ó, com a gente. Um, dois, três e... Não é muito difícil, né? Esse é o famoso estalo ou estralo, né? Bom, com quantos anos você descobriu que, na verdade, o som do estalo vem do dedo médio batendo na palma da sua mão? E não do atrito que ele faz com o polegar. Porque se a gente fizer assim, ó... Não faz barulho nenhum, né? O barulho mesmo é quando, ó... Quando bate, né? Estrala aqui, ó. Como se fosse uma palma. Uma palma do dedo. E a gente só usa o polegar pra pegar um impulso e fazer um barulho um pouco maior, uma força maior. Agora vamos pra próxima. Você prefere Todd ou Nescau? Eu prefiro Nescau. Eu prefiro Todd. Independente do que você gosta, galera, hoje a gente não vai falar do Todd. A gente vai falar apenas do Nescau. E Nescau, já parou pra pensar no nome disso? Nescau? De onde vem? Bom, pra quem não sabe, o Nescau é a chocolatada em pó da Nestlé. E aí a gente já tem uma dica, né? Nescau, Nestlé. E como a chocolatada em pó e chocolate vem do cacau, Nestlé com cacau fica Nescau. Ah, com quantos anos você descobriu que o nome Nescau é a junção de Nestlé com cacau, hein? É, essa é nova. E agora vamos falar uma coisa que pode dar um nó na sua cabeça. Quantos anos você tinha quando descobriu que quando a língua vai descansar ela fica na parte de cima e não na parte de baixo? Tá, peraí, como assim? É verdade. Normalmente, quando a gente tá falando, tá agindo normal, ela fica embaixo. E aí quando a gente vai descansar, a gente encosta ela no céu da boca? É, quando para pra pensar. Para pra pensar. Aí ela vai pra cima. No momento em que a gente falou isso, você estava com a língua na parte de cima da boca ou na parte de baixo? Eu mantenho ela na parte de cima, grudada, mano. Então ela sempre tá ali em cima? Ela sempre tá ali em cima, nos dentes. Nossa, mas agora é tipo respiração, sabe? É, é. Quando a gente fala, dá uma bugada. Tipo, ó, em 3, 2, 1, a sua respiração vai dar uma bugada. Ó, você vai ter que respirar manualmente. Aí perde o ritmo, né? Bugou, mano. Não sei mais onde deixar minha língua agora, né? Eu tô pensando na língua, sabe? A gente não costuma pensar na língua. Bom, agora vamos falar, galera, de dois personagens bem famosos. Não sei se vocês conhecem, mas estamos falando dos Bananas de Pijamas. Esse foi um seriado um pouco antigo, onde os personagens principais chamavam B1 e B2. Bananas de pijamas descendo as escadas. Quem assistiu isso aí, galera, com certeza achava que o B1 era o Banana 1 e o B2 era o Banana 2, né? Porque eles são Bananas de Pijamas. Era meio medonho, mano, mas era legal. Mas eu tinha, mano, fizeram aniversário meu de Bananas de Pijama, aí apareceu um Banana de Pijama, aí eu ganhei um saco de porrada do Banana de Pijama, aí eu tinha a fantasia do Banana de Pijama, aí eu tinha um Banana de Pijama de Pelúcia. Ficou meio traumatizado, mano. Sei lá, mano. Mas enfim, o segredo está no nome desses personagens. Já que, na verdade, não se trata de Banana 1 e Banana 2. E sim, galera, de B1 e B2 mesmo, que são justamente o nome das vitaminas presentes na banana. Olha só, essa com quantos anos você descobriu? Me fala aí. Na verdade, existem quatro tipos de vitaminas B na banana. O B1, o B2, o B6 e o B12. E eu acho que essa daí você não sabia. Agora vamos para uma outra bem engraçada, que muitos já sabem, mas também tem muitos que não sabem. Você conhece esse animal da foto? Esse animal, galera, é conhecido como baleia orca, ou a orca. Porém, com quantos anos você foi descobrir que esse animal, na verdade, não é uma baleia? Por mais que esse animal é conhecido como baleia orca, esse animal não é uma baleia. A orca, galera, é um membro da família dos golfinhos. Claro, né? Uns golfinhos bem grandes, crescidinhos. Mas que fique claro que não é uma baleia, a não ser que ele se entenda como uma baleia, né? Aí cada um, cada um... Aí a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar a orca querendo ser chamada de baleia. E outra coisa, galera, que poucos sabem sobre a orca, é a respeito desse branco aí no rosto dela. Com quantos anos você descobriu que isso daí não é o olho dela? Não é não, galera. É apenas um desenho mesmo. Igual as zebras tem listra, a baleia orca tem essa mancha aqui na cabeça. E como o olho fica na coloração preta, nem dá pra ver direito, não é destacado. Igual parece que o olho é branco. Parece que aquele desenho que é o olho dela. Sabe quando você quer que alguém faz silêncio, aí você vira pra ela e solta um shh, né? Um shh, que é um som bem famoso e conhecido no mundo inteiro? Mas de onde veio isso? Por que a gente faz shh pra alguma coisa ficar em silêncio no mundo inteiro isso? Bom, na verdade, esse shh, que pode vir do som shh, hh, 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 hh. Dizem que teve origem a uma expressão em inglês. A expressão xarap. Que significa, no caso, calado, cala a boca ou qualquer coisa do tipo. E aí que quando a gente fala shh, hh, 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 já é pronto. Silêncio, entendeu? Em vez de eu falar, cala a boca, eu se faço. Silêncio. Ó, se, se. Aí aqui no Brasil eu não quero não ouvir nenhum pio. É se. Se falar, vai tomar chinelada. Agora me responda uma coisa. Com quantos anos você descobriu que existe um ralo no seu olho? Um ralo no meu olho? É, tipo um ralo, na verdade, né? Não é igual o ralo do banheiro, mas é um buraquinho que serve igual um ralo. Você já reparou que tem um buraquinho aqui debaixo no seu olho? Muitos acham que é ali onde sai a lágrima. Mas na verdade, galera, a lágrima sai de cima. E aquele buraquinho serve pra dar uma puxada na sua lágrima, evitando assim que o seu olho fique cheio de lágrima. E aí, com quantos anos você foi descobrir que o seu olho tinha um ralinho? Tá ligado a bolacha Passa a Tempo? Aquela bolacha que você come e o tempo passa? É, essa é a trocadilha do nome. A bolacha que geralmente vem com algum desenho em cima, cada bolacha tem o seu desenho. A ideia é você pegar esses desenhos e ficar brincando, né? Colecionava, eu sempre tive essa ideia. Como colecionava guardar, não? Não, mas tipo assim, nossa! Peguei a lua! É, isso! Uau, peguei o campo de futebol. Vou comer um. Esse daqui eles usaram as bolachas pra fazer jogo da memória, mano. Foi demais. Aí não come depois, né? Enfim, a bolacha Passa a Tempo sempre teve a ideia de se divertir em comer. E falando nisso, com quantos anos você descobriu que o desenho da bolacha pode servir como um carimbo pra sua língua? Carimbo na língua? Como assim? Você não vai colocar nenhuma tinta na boca, né? Nada do tipo não, viu galera? Se você pegar a própria bolacha e botar na língua, por alguns segundos, apertando, a sua língua vai ficar marcada com o desenho da bolacha. Ou do biscoito, né? É o biscoito pra mim. É, eu chamo de bolacha. Aí a galera fala, ah, mas você chama de bolacha, só que no pacote tá escrito biscoito. É, porque é biscoito mesmo. Vem do verbo biscoito. Ah, agora eu entendi! Na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, e nem por isso o Brasil tá em ordem e progresso. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só porque tá escrito ali. É, exato. Não sei se a Passatempo tem esse intuito de brincar assim mesmo, mas se você testar em casa, você vai ver que dá até pra fazer. Não vai ficar tão perfeito, mas realmente funciona. Você já assistiu 101 Dálmatas? Pois é, em um momento do filme, aparecem dois ladrões, que vão roubar os cachorros. Com quantos anos você descobriu que os ladrões do filme 101 Dálmatas, na verdade, era o Dr. House, e também o Arthur Weasley. Como assim, mano? É, galera, eles são os atores que interpretaram o Dr. House, né, na série House. E também o ator do Arthur Weasley, que é o pai do Rony Weasley, lá do Harry Potter. Agora, uma boa dica pra quem gosta de fazer sacolé, chup-chup, geladinho. Chup-chup, geladinho. Primeiramente, como é que chama esse negócio na sua cidade? Plim-pim-pim, tem plim-blim. Birim-bim-bim. Birim-bim, sei lá. Biribi. Lá em Goiânia, eu chamava de geladinho e chup-chup. Já comentou qual é o nome usado aí na sua cidade? Bom, não importa qual é o nome, pois iremos mostrar agora uma dica de ouro na hora de fazer o seu sacolé, seu chup-chup, sei lá. Seu geladinho. Geladinho. Se você não tem um funil, preste bem atenção. Você vai precisar da sacolinha, é claro, pra poder preencher ali o seu suquinho. E também de uma jarra de plástico. Aquelas jarras de plástico com o cabo furado. E aí, galera, pronto. É só você preencher ali o cabo furado, colocando o saquinho embaixo, que o seu sacolé vai estar pronto. Com quantos anos você descobriu que dá pra fazer geladinho assim? Ah, e é bom demais, papai. Com quantos anos você descobriu que dentro do caixa eletrônico tem uma pessoa ali pronta pra trabalhar, entregar seu dinheiro, contar seu dinheiro e fazer todo o processo pra você? E você achando que a máquina funcionava sozinha, hein? Brincadeira. É, até parece que vai ter uma pessoa ali dentro, né? Pior, galera, que tem muita gente que diz isso. Não sei se é brincando ou não, mas que fala pros outros, ó, você sabia que tem uma pessoa ali dentro do caixa eletrônico? Na verdade, ele não é eletrônico, né? Ele é manual e tudo mais. Uma vez me falaram que tinha uma pessoa bem magrinha dentro do semáforo, que é ele que ficava trocando as cores. Coitado o dia inteiro lá. Mas é claro que tudo isso é apenas uma grande brincadeira. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais uma versão, né? Uma parte 3 desse vídeo, que ela não pare por aqui e continue com força total, você tem que fazer o quê, meu grande amigo? Se inscrever no canal e deixar seu like logo agora. Vamos botar aí uma meta de 400 mil likes que vocês precisam bater, demorou? E aproveita também e siga a gente nas redes sociais e mande pra gente alguma imagem, alguma coisa que a gente possa acrescentar aqui nesse vídeo. Um fã me mandou uma ideia que eu vou falar aqui agora. Sabe quando você tem aquele copinho de água mineral que aí tem tipo um negócio de papel alumínio que você fura? Sim. E aí você bebe ali no furo mesmo? Sim. Isso não é nada higiênico. Porque aquela tampa, ela tá exposta, ou seja, se tiver suja, você vai estar colocando a sua boca suja. Sim. O ideal é você abrir, dobrar e a parte de dentro que fica ali pra fora, você coloca a boca. Porque aquela parte tá limpa, tá em contato com a água e você pode colocar ela na sua boca sem nenhum problema. Quem deu essa dica foi o Antônio Piveta. Muito obrigado aí pela dica. E se vocês então tiverem uma outra dica, pode enviar pra gente lá no Instagram que aí vocês podem aparecer aqui no canal ajudando a gente com mais conteúdo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Aproveita também pra compartilhar esse vídeo pra aquelas pessoas que não sabiam dessas coisas. E nos vemos logo no próximo vídeo, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal! Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri